Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Espero que esteja bem comigo. Graças a Deus está tudo tranquilo. E voltamos com Horizon Forbidden West. A Guerrilla acabou de publicar. Hoje é dia 20. Esse vídeo provavelmente vai ao ar um dia depois. Porque hoje eu estou lotado de vídeo para soltar a live e tal. E aí o YouTube zoneia todas as notificações. Então provavelmente esse vídeo vai estar indo ao ar um dia depois. E eu estou gravando porque eu quero ver qual as informações que eles publicaram. Pelo que eu entendi, nesse novo vídeo que a Guerrilla colocou, é algo mostrando mais dos bastidores e algumas cenas exclusivas do game também. Peço para vocês que já deixem aquele like matadeiro que auxilia demais o trampo do Leo Ekin. E se ainda não forem inscritos, se inscreva no canal. Fica o convite. É um prazer ter você comigo todos os dias nas lives e também nos vídeos. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui. Aparentemente está tudo certo. Volume. Deixa eu aumentar aqui, mano. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Olha a Eloy. É muito incrível para ser reprising esse role. Eloy é tão riqueza e interessante. Eu acho que eu realmente gostei de ter ido com ela e agora eu sei onde ela está e eu sei como ela. E eu sei como ela em um contexto. Ela aprende muito sobre ela desde o primeiro jogo e sobre o mundo. E agora ela tem que se entrar em um novo role com diferentes stakes. É um pouco de um ato de balançamento em termos de você quer que ela se sente como a Eloy, mas também muito mudou. Isso não é exatamente um desculpamento, Silence. Pegue-se de qualquer forma que você quiser. A Eloy e a relação de Silence é tão divertida porque é tão adversário. Eles precisam se juntar. Então, há esse muito divertido de puxar e puxar. Que é tipo, eu amo esse cara, mas eu preciso esse cara. Não falei de vocês, mano. Quer ser nessa pegada? Eu tenho tido desafios de meus próprios esses últimos seis meses, Eloy. A diferença é que eu fiz um trabalho. Eu amo tocar personagens que são super smart e super complexos, psicólogicamente. E a personagem que tem muita místria ou de coisas que tem um pouco de fato, para mim, eu acho que é um tipo de ato de fato de mim. Silence é tão um egomaniaco quando se trata de seu intelecto. Ele rarely thinks de alguém como seu irmão. Em algumas maneiras, voltar para a roda foi como aprender a psicologia e o ritmo do personagem. E assim, foi um desafio. Mas, pelo mesmo tempo, ser parte de um jogo que tem um mundo tão fascinante e te contar uma história tão bacana, ser capaz de fazer isso de novo, é só ótimo. Kotalo é o nome. Vamos ver como essa coisa liga o sabor do metal! Kotalo é um guerreiro que tem como se tornando a vida de um lado, e encontra-se, quando encontra-se Aloy, em um momento de real crise. Os Tanakhdesha dos povos têm se separado em três grandes clãs. Kotalo, o presidente, chegou a uma visão de um futuro melhor, onde as tribus, ao invés de lutar contra os outros, se juntam em uma forma de paz, para que todos possam viver juntos. Que legal! Tilda! Essa mulher é muito foda, velho! Puta merda! Essa mulher é muito foda! A Trinity, ai caramba! Ela é um personagem chamado Tilda, que é um personagem muito dinâmico. Como artista, há muita liberdade em fazer algo assim. Você consegue estar no momento, estar em direção do diretor, consegue tentar isso novamente e novamente. Eu achei que, criativamente, foi muito divertido. Há muita místria para ela, não quero dizer muito, mas ela é um personagem interessante. Eu gostaria de fazer ela. O que é necessário ter? ...calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. Vaal has been on a heck of a journey. I think the writers are doing a really wonderful job of keeping him evolving and developing. Now that he's got a taste of knowledge, he wants to know more and more. As he grows up and gets older, he's becoming more assertive, more sure of himself and perhaps more willing to challenge Aloy which I think is a healthy complement to Aloy's incredible drive and focus. When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see I was just lucky to get a minute of your time. Aloy saved Aaron 100%. After the big battle at the end of Horizon Zero Dawn, she disappears. And Aaron's like, where did you go? Hey, where'd you leave me there? And what's funny, guys, is that the characters, right? They're just like, dude. Most of them are just like what Guerrilla developed in the game, right? Look at this guy, man. He's cutting his hair here, just like Aaron. Man, it's Aaron. That's awesome, man. The eyes. So they have a little bit of a fractious relationship, which is quite an interesting thing to play. But ultimately, he's a very loyal supporter to some huge, huge story arcs in the next one, which sort of blew my mind when I realized what they were doing. Val and Aaron's friendship really develops in this new story. They really have to team up to support Aloy in what is quite a time-sensitive quest that she's on. When they're supporting Aloy, they can both bring very different things to the table. Well, Val can bring things to the table, and then Aaron breaks the table with a hammer. My relationship with John McMillan is very similar to Aaron's relationship with Val. Take away the American accents. It's identical. We've had some really, really fun times, like on set and just hanging out. Afterwards, he's a good dude. Shout out, John Hopkins. Our cast has expanded in this game, and we've gotten to do a lot of work together on the stage, which has been awesome. We had a shoot recently that had 10 people, which is the most I've ever worked with on a stage. When you get to go into what we call the volume, the big gray room with all the cameras where you're wearing the little tight gray suits covered in dots, it is such a privilege because you really get to look the other actor in the eye. There's something about being in the same space, and the way that someone can perform something that gets under your skin or whatever and bring something out in you that you didn't anticipate. It's always so fun. It's much more like a theatrical performance in that we're all kind of keeping the ball up in the air together. It shows in the work that ends up on screen as well because it feels much more embedded. Watching the way concept art and environmental art and the directing team helped me shape Kotalo and go from this powerful but still unformed idea of who Kotalo is to seeing him actually on the screen, it blows my mind. I would never be able to create Kotalo like that by myself. I think that fans are going to be blown away by Horizon Forbidden West. I'm really intrigued to experience his fans' reaction not so much to who Silence is, but what's he going to do next. The story really interested me. I think it's a fascinating journey to go on. I'm interested to see how people react to Aloy and this version of her story and the sort of stuff that comes up over the course of the game. As a fan, I'm super excited because the creatures are just going to get crazier, the enemies get gnarlier, the world is beautiful and bigger. I mean, I'm super biased. I like Kotalo a lot and I really hope other people do too. It's staggering what they're able to do on the next generation of consoles. To go back to those worlds rendered as they are now on this new console is breathtakingly beautiful. I'm also just excited to play it when it comes out. Just come, Dad! What the hell, guys! That's amazing! That's amazing! That's amazing! Peggy 16 Oh my God, man! That's amazing! This video that they released showing more about the team, the team, the guys, the actors. I think it's amazing! Every one of them explicating a little bit about their character. This Kotalo, I was really curious to understand more about him. So, what I could understand, he is a character of the Tenaxi. He goes back to the union of the tribes because of the dream, the desire, the chef, what I understand. The animal! I thought they would show that woman more, that is from the Regala, but it didn't show. All right, probably there will be a surprise there, right? But anyway, I'm very happy to see these new scenes. Look at them. I'm going to take a few prints. I'm going to post it on the socials. and I want to know your opinion about everything that we've seen here. I think it's amazing. The hype every day increases more. And look, I'm looking at the 20th. It's almost there, guys. It's almost there. It's almost there. It's almost there than 30 days to start our new journey of Horizon here on the channel. If you're happy, comment. If you're not happy, comment. Here's the respect to everything, okay? A big hug. All good. Fiquem with God. Until next time. If God quiser, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.